Olha pra aqui galera, a gente deu uma padrada aqui no Goianão, na padaria Olha o que parou aqui Ataqueando essa bicha 53 Caraca, véi Nossa, véi 53 É, tem que ficar com os ferrugem Chevrolet bonita, véi É Só o painel que tá pintado Só pintou o painel, foi? Só pintou o painel, a dash? Eu já comprei ela sim já Caraca, bicho Tá linda, véi Tem cara que eles lixam ela todinha, dá o sand nela e dá a camada de verniz Mas eu gosto sim Não, eu sei, mas É, mais original Porra, 1953, bicho Caraca Tem um motor big block 454 454 451 451, puta merda é maior ainda Chevrolet mesmo É, só que ela só é 3 marchas O ruim é isso Assim, eu não ando na Huawei nela Porque é tudo muito alto Mas um carro desse Se tu andar na Huawei É sacanagem, bicho Isso aí tu tem que Só andar final de semana, pô É, força, fio Tem torque Ela não é de andar Ela é de força Fica, bicho Eu também, tava falando pra ele A galera faz isso, pô Falou Deixa eu ir lá Falou Obrigado Parabéns, véi O carro é massa, véi Falou, véi Vamos lá, a gente se vê, véi Falou, PC Pra casa pra lavar a menina, né A gente tá em Sandy Springs Vamos voltar pra Marieta Por dentro Podia ter ido, fio Você bota a cara e não vai? Eita Agora pegar um trânsito de foder aí Nossa senhora Esqueci disso Caramba Meu Deus, véi Nossa, véi É o seguinte, galera Eu não posso pegar o corredor, pô Aqui a Geógia não pode pegar o corredor Atlanta É proibido Não adianta eu pegar 400 Porque vai Deixa eu ver um jeito aqui Deu Não tenho, véi Morrer aqui mesmo Como é que faz um trânsito desse Pra ir pra casa Estressa, né Bom, galera Eu vou parar o vídeo aqui Porque vocês vão ficar vendo só trânsito Porque não vai andar E eu vou ser obrigado a ficar aqui Então Depois eu faço outro videozinho Beleza Que eu imagino Ando um pedacinho Para Ando um pedacinho Para E aí É de lascar, né não Então beleza, galera Pelo menos vocês ficaram com um videozinho ali da Chevrolet 1953 Esqueci até de perguntar o nome do cara lá Pô Foi mal Deu uma andada melhor agora Mas para Beleza Até mais galera Até o próximo video E aí